e boa tarde família começando mais um vídeo para o nosso canal então gente estamos iniciando uma programação nós recebemos visitas gente visitas lá de Rio Grande do Norte eles vêm de São Paulo e vão para Rio Grande do Norte que lá é a terra da família deles e agora eles vão aqui ver Tia Mariquinha e daqui vamos lá para casa de Seu Rufino e estão realizando o sonho de conhecer a gente pessoalmente e vieram e agora a gente vai ver a Tia Mariquinha aqui agora então gente aqui está o casal Jorge e Matilde que veio visitar a gente e aí pessoal tudo bem tudo bem Cida é um prazer estar aqui mais uma vez muito bom pena que é a passagem aqui é rápida né chegamos ontem mas nós já vamos embora mas Deus quiser até dezembro a gente tá aqui retornando é gente eles chegaram ontem já tardinha aí foram para pousada aí vieram de manhãzinha a gente fez uma correria muito boa né conheceu um monte de personagem foi fomos na casa do Pipa fomos na casa da Dorinha lá na tapagem da da casa dela fomos na Dona Quinoa fomos na Branca e no Chefe fomos no Cícia e a Maria foi maravilha em cima de todo mundo homem que nunca pisou na delegacia pois é ontem mesmo ontem mesmo eles conheceram seu Pedro né e sei que foi programações maravilhosas e sejam bem-vindos sempre viu muito obrigada pela visita de vocês e agora nós vamos ver a Tia Mariquinha né é ontem não deu tempo na correria porque ontem eles chegaram já tardinha aí a gente é saiu de manhãzinha gente desde sete da manhã que a gente saiu de casa a gente chegando agora e agora vamos registrar esse momento eles vão conhecer a Tia Mariquinha de perto né pessoalmente porque já vê nos vídeos né Matilde é só no vídeo pois é assim a Mariquinha e essa daqui é uma paraibana né paraibana e casou com com Norte Rio Gredense isso e agora vamos conhecer Tia Mariquinha isso aí gente Banco Centenário quantas vezes eu vim aqui sim é o Banco Centenário sentar nele e tirar fotos Morais Bahia e Barreos em São José do Dalma Oi tia, bem eça, Deus te dê saúdo com a felicidade Na sua cidade lá em São José do Belmo Boa Feliz dia das mães E o Zé Obrigada Deus te dê saúdo com a felicidade Deus te dê saúdo com a felicidade Pois é, Timarquinha Queria tomar bem pra você Queria tomar bem pra você Felicidade Quando fala isso aí, a gente sente um prazer no coração Obrigada, viu? E Saline? Saline Saline, chegaram aqui A gente tava aí Andando com eles ali Lá na branca Nós saímos de Mariquinha sete e pouco da manhã E tava andando aí Eles conheceram um monte de gente aí Dos personagens do canal Você tá bem de saúde E aí, Guerreiro? Tá bem, né? Te conheço Te conheço Te conheço Te conheço com uma palma da minha mão Tá bom Pois é, é o filho mais novo Tá aqui, Mariquinha Cuida de tudo aqui Ele é o Cássio Lula Né Porque os outros Criados mais novos que ele morreram Você ficou um tempo em São Paulo, né Saline? E tem os outros lá Tem três Você ficava orando ali em São Paulo? Porque eu Eu sei que estava lá Os Carfreira Eu trabalhava ali Perto em dar Os Carfreira Sei, sei Você vai ali em São Paulo, hein? Me conheço também Já vi seu canal também, viu? Já conheci o seu canal Eu digo que você foi lá Para a rebre de gente Mas o Arnaldo Lá para a roça Foi na roça Mas ele lá Foi, a gente foi lá Obrigada Ela acompanha tudo Pois é Não, ela foi na roça com ele Acompanhada Foi, a gente foi na roça Fazer um vídeo Mas o velhinho Aí você falou assim Aí você falou Meu velhinho vai lá na frente Eu falei assim A namorada é do Celinha Nós chegamos agora mesmo Lá do sítio Nós estamos a caminhar Desde sete horas da manhã Fomos já lá no PIPA Fazer a entrega da geladeira Fomos lá em Dorinha Lá Virar a tapaz lá Fomos lá na Dona Quibó Passamos na Branca Agora no Jeff Na Maria e no Cícero Tudo maravilha Maravilha Fui sempre Belmonte Que eu não conhecia Pois é E assim Nós fomos por aqui Por o Por dentro Por o Cachoeirinho Aí saímos lá É porque nós tínhamos programação lá E fomos direto Aí passamos em Belmonte E fomos cruzados Fomos pra Cachoeirinho E depois viemos pra Belmonte Fizemos um hoje Foi Eu acho que vocês trouxeram a chuva Porque a chuva chega E a chuva tá chegando Não a chuva dele Nem devia A chuva tá chegando Mas é bom isso aí Passamos na terra lá Do seu pai lá Belmonte lá Belmonte lá Até o meu rodelo Não Ele falou que ele Ele lá Vai dar tudo certo Em nome do Senhor Jesus Já deu tudo certo Já deu Deus abençoe Nós vamos subir lá Na Carta do Seu Rufino Agora Tem Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha cunhada Nós estamos lá em cima Não vou acompanhar você Sei lá não Não Pode ficar aqui Tá bom Nós vamos lá Porque a correria As horas passam rápido Voando Vamos embora hoje Vamos Minha irmã ligou Meu pai não tá bem Vai se internar Vai se internar também Eles vão pra Que merda que eles vão pra Rio Grande do Norte Né Gelas Não sei Vamos pro Rio Grande do Norte Qual que é o céu Ó Da idade do meu marido Meu pai tem problema renal Tem problema joelho crônico Ele anda com andajá Ó isso aqui também tem problema na cabeça Aí agora Mas o tio Zé tá muito bom Anda 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 Aqui dentro Aqui Olha Senta aqui Senta aqui Senta aqui pra nós conversar O pai dela tem 88 88 Que nem você Esse aqui também 88 Mas esse aqui só deve dormir Ele acordou agora Calma Senta aí pra nós conversar O pai dela vai se internar também Senta aí na cadeira Porque todos é muito Eu não quero que ele Eu não quero que ele Eu não quero que ele Tem bom É uma hipótese na cabeça É assim mesmo É a idade do teu papai 88 É a porquinha Olha Zé Maria Mãe José Eu vou fazer Ela tá comida aí Eu que sobrou a comida Ela me cria Pô Eu vou buscar E vai de José José Maria E buscar Eu digo Se você tem lavagem Tem a dizer Chegar Para baixo Agora Agora tá Ela ainda fala É o lugarzinho Que ela come lá também É Olha lá Olha ela Olha ela Então A bichinha Pô aqui meu filho É teu caçula Eu sei Na televisão Veio de São Paulo Ele que cuide de tudo aqui De roça e tudo Admiro você Eu faço que nem um paulista Tira essa vela no cesto É Você veio para cuidar Do seu pessoal E graças a Deus Mostra o medo dele cair dali Ele andando aqui Oh caramba Mostra o medo dele cair ali Oi É muito fácil A gente vê no vídeo Lendo ali Vai botar uma terra aí Vai botar uma carroça Vai botar uma terra aí Eu vou botar uma carroça Uma terra aí Pra botar muito Um pente no cair Eu mesmo Mas ele é bom Ele tá ativo Tia Mariquinha Tio Zé Obrigada meu filho E o sobrinho E o sobrinho E o sobrinho Eu vou me preocupar com ela Que ela tava internada E a gente sabe Foi meu filho Passei Dava notícias Meu Deus Passei Três dias com três noites lá Essa me acompanhou Um dia com uma noite Essa me acompanhou Um dia com uma noite A menina também Não falta quem vai cuidar Porque esse dia vai Deu certo Eu ficar Passando a história Deus quiser No dia da mãe Se eu for vir Eu tô passando a história Vai, vai, vai Vai, já Já deu tudo certo Deus quiser Vai daqui Eles ainda não viram Do seu Rufim não D. Terezinha Vamos lá Deixa passar aqui Não vai Não dá muito não A gente dá pra ir E a gente passa aqui É, eles Mas ela chora aqui de volta Vou vir a Deus acompanhando Até o sombrinho A gente tá chovendo não Tia Matilde Senta aqui Matilde Pra nós tirar as fotos Tá chovendo Fica bom Tá muito chovendo É dia 5 Vamos que vamos Tia Mariquinho Vamos repórter Matilde É o quanto você tem lá Aqui Tito no Moeiro Amém Amém Deus dê saúde Por tudo na felicidade E bom trabalho Pode trabalhar Ó Vivi A menina não trouxe o sombinho Não, não Tá na cabeça Tá bom Daqui a pouco Nós vamos ver Se começa um anagem Pronto Tá bom Vamos rapidinho Na casa do seu Rufim Porque É A chuvinha Tá chegando Gente Os meninos foram pra casa Por conta que É Bora Bora Vamos lá Vamos aqui Já tem um ano que vai chover não Daqui a pouco É Vamos abrir a porteira Que tem um negócio Pra ser Rufim É Ela é um negócio Pra ser Rufim É Negócio que você não faz Eita E esses cachorros É os figurinistas Tem um aqui Ó Esse aqui É aquele dali Dentro do quintal Ah tá É Ó gente A garoinha que tá caindo Aqui agora É tão bom Essa friezinha Gente Os meninos Eles tão meio gripados Aí eu não deixo eles Lerrapinho de chuva Aí É Pra quem tá gripado Assim não é bom não É O barquinho quente Porque Ele já tá querendo entrar Pra dentro Ele cria esse bode É todo carinho Com esse bode Né Cida É É É o bode do Lola Do Cícero Olha Ele já entrou pra dentro Já entrou O Lola tá abrindo ali A cancela Que chegou um negócio Pra ser o fim Aí Hoje é isso aí Que é Vinícius Tá vendo o homem Como é alto Tá vendo Como é alto Dona Terezinha Como é que tá a senhora Dona Terezinha Essa é a Sarinha Ah é Ela é a Sérgio Dona Terezinha Cadê o seu Rufino Tá aqui É pra ele ir ali Receber um negócio É Dona Rufino Vem de São Paulo Vem de São Paulo Um negócio pra ele Vem de São Paulo Não foi o seu Rufino Foi O que faz o seu Rufino Tá bom não Tá bom não E o que isso é Eu não sei É um bom arrelo Com esse balado Tá ropo Não sei o que A ver se Pôs chegou um negócio Ali pro senhor É Deve ser dessa Chegou no carro É no carro Seu Rufino Chegou um negócio Ali pro senhor De São Paulo O repórter Matuto Entra vendo no carro Vamos olhar Vamos descarregar Vamos falar O que é O que é Não A turma Pega E o que é Cristiano Fomos lá em Branca Fomos lá no Piba Fomos lá em Dourinha Que noa Mandamos Ele vai vir Eu sigo pensando Que ele tava dentro do carro Faz assim E a chuva que vem ali Ele disse que ia mandar Um casal de pé Sim É Cristiano Ele disse que Tá chegando um negócio aí Diz que é pra eu entregar O senhor O Porto Matuto Entra vendo Um negócio aqui Eu não sei o que é Eu sei que é um negócio Que veio aí pro senhor Vamos ver o que é A gente sabe que aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Não tem Não tem Não sei porque não teve esse ano Sim Aqui não tem Mas só o que não tem o fim Você sabe o que é Não tem É É isso aí pessoal Tá chovendo Tá um mundo tomado de chuva Muito bonito É um prazer imenso Nós estamos aqui Então a gente conduziu Esse carro até aqui Cobrando com a lona Pra não molhar Nossa Rupi Tá aqui Ele chegou em vez de gente Comprou esse negócio aqui Isso é pra ser Rupi Tá programado pra vir pra cá Adivinhou? Adivinhei porque Eu vi no dia lá Que foi pegar lá Em grossa na bicicleta E você trouxe pouco E não tem Você não teve safra Aí eu falei Não Aí cheguei lá Procurei Procurei em Cachoeirinha não tinha Procurei em Belmonte não tinha Quando cheguei lá Em vez de janta A gente parou um pouquinho lá Aí o rapaz falou Vou chamar um cabalinho Pra ir Aí o cara chegou E falou assim Ó Vamos lá levar Aí foi buscar Que é pros bodinhos Eu gosto de ver Quando você dá pra eles Assim Eles comem Olha o truvão Olha aí Seu Rupi Ganhou um saco de milho Pros bodos Dona Terezinha Nós estávamos todos curiosos Pra saber quem é E o que era Eita Olha aí Saco de milho Ah O que Eu estava pensando Porque Porque E pra ir buscar Lá de bicicleta É bem complicado É É Para a gente Tem que sair coisinhas poucas Dez quilinhos O saco sai não Mas gostou Não gostou Pronto Ela tem medo Os animais E as galinhas Desde São Paulo Que eu falei Quando chega lá Não deve não A gente tem que Não dá nada Pra ninguém Agora me tem só uma Mão cheia Pra dar aquele bote Que é feito treloso Uma mão cheia de milho Aquele bote ali É feito treloso Olha aí É mesmo A azureinha dele Aquele bodão bonito Fiquei admirado Com ele É Só dão trezeinha Falou que se Pindar ele já Vem pra ali Eu quero entrar É E ele está Entrou mesmo Quando começou É Bora Vamos botar ali Um pouquinho pra ele Bota aqui na sua mão Vamos aqui É parente do treloso Esse aqui Tudo indica Que ele é filho do treloso Olha Estamos aqui Ele está com uma preguiça Não vai comer Ele vai ver o grandão Vamos olhar os outros ali Os outros estão ali na manga A gente chama manga Né, Miguel? Galão aí Come um pouquinho Né, Miguel? O cercadãozinho A gente chama manga Qualquer cercadinho assim É, não Lá também A gente chama manga Lá no Rio Grande do Norte É manga É, velho Aqui, ó Olha o todo Olha aí, ó O bodão Ele gosta de mim Esse aí é o bichão Que eu gosto de comer Bala doce também, viu? Peroleto Tudo Pronto, Lola Vamos ver comprar o bode E aí, vende? É, vende não Aí é Não sai mesmo Chega, Sansão Vem, Sansão Agora o que gostoso É que os cachorros Não estranha eles Sabe que tem cachorros Que estranham Oveira Essas coisas É Mas, rapaz Filho do sertão É Você tá acostumado Aqui já Não sei Tô Aquelas dali Aquelas duas ali As duas meninas Joãozinho e Felipinho Isso aqui, ó Só de três cabito, ó Só de três Tô vivendo Três cabito, tá Isso aqui, ó É Só de três Boa Criadora É Isso aí é meu irmão O Lola Tem ele E tem o Joaquim Rufinho Tem o de São Paulo E tem as três E tem as três mulheres, né É Neuma, Ninha E a Rosa de Bahia Neuma não É Maria Maria Mas só de chuvinho É, já tá ali Chuveu e já de foto ali, ó É Dá chuva Olha o outro, ó Esse aqui É o outro da Madinho também Eu gosto muito dele É É o Bodinho Vamos me engar Vamos me engar Tá chuvando Vai morar o céu, Lola Vamos pra dentro Vamos pra dentro de casa Pra você não olhar É, não É, não É, não É, não É, não Sim É, o que a senhora cria É É É É É Tô ouvindo esse É Você tá ali, Antônio? Você tá ali, Antônio? Você tá ali, Antônio? E aí Tá relampiando De São Paulo Quando eu saí de São Paulo, eu falei Assim que chegar lá, é o primeiro que eu vou fazer Eu acho esse milho lá por lá Vê essa manhã Truvão É, não interessa Porque não choveu A chuva não foi fora de época assim e não deu pra fazer uma saca boa Você não sabe, esse milho vem da Bahia É É da Bahia, não é daqui não Não daram aqui só Você viu uma parada em Venejão, isso aí Venejão Lá no mercado, o cara vende um negócio lá do Lico 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 de Ormã Ah, sim Eu comprei da Lico de Ormã Amor Amor Vai ser também Ele vende Mas não tem muito não Não é pouco Tinha uns 10 saquinhas Ele falou assim Eu uso 12 sacos desse por mês Ele tem uma criação de porco Só eu uso 12 Aí eu compro 20 sacos, 30 sacos Aí uso 12 Aí fica aí pra vender Ele é criador mesmo 10, 20 sacos Ele é muito inteligente esse menino lá É Esse mesmo Mas é muito bom Esse negócio dá pra uns diazinhos, dá? Dá O senhor adivinhou Adivinhou Eu vi sofrendo lá pra cá Vem, eu vi você na dificuldade de buscar lá Porque a bicicleta dá pra trazer uns 10 quilos no máximo Não Eu trago até 20 Mas você trouxe outras cores no dia lá Trouxe feijão também Aí não deu pra dar pra trazer muito não Mas eu ando nessa pista Mas eu não tô achando bom não, viu? Não é, Belão? Porque eu tinha visto aqui Meu problema é sério Mas eu Deus me ajude e eu vou E vai, só no faro Vou no faro mesmo É Quem ia dizer Eu não ia ficar na vista dele É Não, e os caras vão desviando também, né? É o meu não quero não É que o Ceará É que o João Cueira Eu tô achando que vocês hoje não vai ter live não Porque vai chover Em Pedro Jacó Pedro Jacó vem, então vamos ali Vem falar com ele Vou passar lá na cadeira aí Vou levar ele lá em verdejante ainda Então hoje é isso É Pra nós dar uma passeada lá Então tá truquejando, tá relampiando nesse momento, né? Vamos encerrar daqui a pouquinho Tem alguma coisa mais? Tem alguma coisinha pra gente Trouxe ali alguma lembrancinha Pra algumas pessoas, né? Certo, certo, certo Vamos trazer aqui Posso pegar ela no carro? Pode pegar, tá aberto Não, tô nem confiando Não confiando Ele tá relampiando, tá truquejando É, confiando Tá um pouco meio perigoso Todo mundo com os pés isolados Todo mundo com os pés isolados Vamos entrar aqui pra ver Deixa eu passar aí, de lourinha Olha essas moças bonitas aqui Que eu gosto dessas meninas Quando eu fico lá no canal Eu fico assistindo elas, viu? É Vamos ver aqui Vamos aqui logo Um negocinho pra, né? Pra alegrar a vida Pra adoçar, né? Cadê? O Vinícius Oi, Vinícius Vou colocar aí Deixa eu ver aqui mais Aí tem outras crianças Que tá aqui Depois aqui da entrega Diz obrigado Né? Diz obrigado, pai Aí deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Aqui eu escrevi Sara, filha da Aninha Deixa eu ver Quem é a filha da Aninha? É Sara Sara Vamos abrir o seu aqui pra ver Quer que eu segura aqui Ou então você faz o seguinte Põe aqui Abre isso aqui Põe isso aqui dentro Que já foi ganho Depois devolve aqui Pode abrir É bom a gente rasgar a embalagem Porque a embalagem quando rasga A gente dá mais sorte Pra ganhar outras coisas depois Pronto Olha se gostou Abra Pode abrir Pode mostrar Pode mostrar Gostou, Sarinha? Amei Então eu te digo obrigado Obrigado Foi esse casal aqui Que me deu Esse casal Vê se tem mais alguma coisa aqui dentro Esse aqui já viu Já vê ele lá dentro da bolsa Olha aqui Vê se tem mais aqui Vê uma rasgadinha pra gente ver mais Pode deixar o papelzinho Não esquece a cabeça não Pode pôr ele dentro ali Olha que coisa linda Passear e ir pra escola É Pode rasgar, filha Pode rasgar Que quando rasga Fica melhor Pra gente Você ganha mais coisa Pode puxar aí pra ver Ah, isso aí é um vestido, né? É Não sei se vai dar pra você Mas acho que dá Não é que é grande Vai não, né? É nada Vai comprar na medida Pronto Aí coloca isso aí Olha o pacote Se for pra irmãzinha dela, né? Aí a gente sabe Só pelo número a gente sabe Pode alzar, filha Não tem problema não Tava tudo na sacola dela? É Isso aí tava amarradinho Foi de ver Isso é dela mesmo Uma blusa Põe aí ela pra ver Fica em pézinha Mas não é lá Esse cara grande Exato Não, lá já dá mesmo Não dá, dá certo? É E agora olha Olha aí o outro O que tem outra coisa Tem outra coisa aí Coloca aqui dentro É, porque vai aí Depois você vai levar pra casa Lá você arruma as suas coisas Ninho tá em salgueiro, né? Cadê o Vinícius? Olha o Vinícius Olha o Vinícius Não sei se vai dar Comprei o número aí Vamos ver Ela é grandão Ela é grandão É, eu acho que dá É uma lembrancinha Só pra gente Não esquecer da gente Fácil Mas dá Tô vendo que dá pra ele Ele gosta de dar um bruninho De freio, viu? Ele já vai vestir? Põe assim pra gente vestir Eu acho que dá assim Dá Comprei ele porque a gente Fica muito grandão Aí vamos ver aqui Uma garota que é Filha da Da Ninha, né? Da Rôs de Vânia Filha da Rôs de Vânia A Rôs de Vânia não veio Porque a Noemi tá dormindo Aí ela disse que Mandou o Clarinha vir pra receber Falei, para abrir Se não for a gente sabe Pelo número Falei Clarinha, vem mais pra cá, filha Mais pra cá Agora vamos colocar em cima De uma cadeira Falei que o seu número é 38 Digo então Vamos gravar 38, né? Uma coisinha da Beira Rio Bem confortável Você usar no dia a dia Claro Vai pra escola Abra esse aqui pra ver O que que tem dentro Vamos ver o que que tem dentro aqui Se for da menina pequena A gente vê A pele não Isso aqui é da Isso aqui é da irmãzinha dela Da Noemi Olha aí Da Noemi Fica boa pra ela? Fica 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 Já vi ela no braço da mãe E ela tá crescendo, né? Aí tem umas crianças aí Tem umas crianças aí Que você vai Eu vou dar pra Joãozinho e Filipinho Que eles não vieram Porque é por causa da chuva E o de Noemi Porque a gente não vê ela no vídeo Vamos colocar aqui Ela aparece mais pouco Porque ela anda pra escola Aí da próxima vez Eu vou trazer mais, viu? É da Dona Terezinha, né? Isso aqui Porque a gente não lhe vê no vídeo A gente não tinha noção A gente não tinha roupa A gente não sabia O dela que a gente vê no vídeo Entendeu? Certo? A gente vai voltar aqui A Dona Terezinha, né? É dela O que eu fiz assim na carreira Pra colocar na frente da porta E aqui eu vou deixar aqui Filipinho, Joãozinho Lembrando, gente Que Joãozinho ganhou um tênis lindo também Que eles trouxeram um tênis E ganhei uma blusa também Que eles me deram de presente E assim Essa aqui faz, Matilde Ela tem quantos lados? 11 É, linda Mas ela já veste Ela já veste 16, 18 É Aqui, ó Aquela é pra namorar O senhor Pedro Jacob Pra vida Dona vida E aqui você vai levar Pra as outras crianças Aqui é só Aqui é só coisa É só bala Rolaça, essas coisas Tem um monte de cliente pra receber aí É Ela só tem as coisas É, ela pega Aí eu entrego Tem a bebezinha É, da Noemi Joãozinho Tem o Joãozinho Tem É Aí fica a vontade E aqui não Aí já deu A balinha da outra também? Já Já deu Venício também já ganhou Né, Venício? Rapazão Já vai Ravizando aí É, já vai com ele Preocupe o negócio de dentro não Porque quem é novo assim Vai demorar Tá bolando de dentro de você E como direto também Assim uma vez É E ter cuidado Tem que se desbaldar mesmo Pois é Agradecemos a Matilde e a Jorge Por essas Por a visita E por essas lembrancinhas Que trouxeram pra todos A gente sempre manda louco pra ela A gente sempre manda louco pra ela Agora vamos Viu, é Os atos, né É Jorge e Matilde A gente sabia o seu número de louco Mas vamos contar uma outra vez Aparece mais nos vídeos Viu A gente sabia ela Essa aqui a gente sabia Que eu venho na sala direto Eu venho ela nos vídeos Ela aparece mais louco A Clarinha Aí eu falei Vamos levar essa louco pra ela Que sempre vai dar É E olha aí A chuva chegou E vamos encerrar o vídeo Gente, por aqui Vamos encerrar o vídeo O repórter Matute É bode Cachorre Eita, menino Olha aí Correio tudo pra cá Aqui é os filhotinhos Das cabras dos meninos, né É Isso aqui Tudo indica Que é filho de treloso Olha as orelhinhas É E a gente gosta de mim Isso é bem pequenininho Bem massinho É E eu gosto Que é velho Eita Aqui um dia Tá com um bordão Bem grande É E esse aqui É feito da outra Mas nasceu com a orelha normal É Orelhona e a tartaruga Isso é da tartaruga E a chuva chegou E a chuva chegou, né Vigó Estava dizendo Que é o figurinista É Não tem jeito Eles gostam demais De estar com a gente Ele mandou uma caixa no teu nome Pra ser Rufino aí Vamos ver Tá me encerrando Tá me encerrando É Um abraço a todos aí Obrigado pela audiência Estamos aí Estamos felizes Agradecemos ao nosso amigo Jojão Que tá mais nós aqui Matilde Os presentes aí pro pessoal A gente agradece de coração Chuva Isso é coisa boa Estamos felizes Muito felizes Obrigada a todos Pelo carinho E por ter assistido o vídeo Até o final Tchau, tchau Aqui tá Rufina Toyos E Antônio Rufin Pai e filho Pessoal Vamos dar um tchau Aqui pro pessoal As meninas Vamos dar um tchau Tchau pessoal Vamos dar um tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscrever no canal Deixar o like Senão o canal Não fortalece o canal Verdade Tem que fazer isso Vamos aí rumo A Silvia Vamos aí rumo A 100 mil É, tá mesmo Vamos 100 mil Já tá em 30 e alguma coisa 33 mil 33 mil chegou Graças a Deus Vamos lá É isso aí Vamos aí Desbravando o sertão E mostrando as coisas Simples e naturais É Tchau, gente Tchau Tchau